A Caixa Econômica anunciou hoje que vai investir 10 milhões de reais no Centro Paralímpico Brasileiro, o maior da América Latina. Dinheiro que vai ajudar na formação de crianças e adolescentes com deficiência. 150 jovens já são atendidos no complexo e a expectativa é chegar a 500 atletas. O Centro Paralímpico Brasileiro fica na zona sul de São Paulo. É o maior da América Latina, o quarto maior do mundo. 15 modalidades paralímpicas acontecem aqui. Aqui nós temos tudo, tem uma estrutura completa. Hoje a gente não precisa mais sair do Brasil para ir para outros países, para fazer treinamentos, porque hoje nós encontramos tudo aqui. Esse aqui veio com certeza para agregar a todos nós atletas, um centro que não deve aos outros centros paralímpicos do mundo todo. Com um acordo assinado nesta quarta-feira, o local passa a se chamar Centro Paralímpico Caixa e vai receber investimentos de 10 milhões de reais num prazo de 4 anos. Os novos recursos vão atender crianças com deficiência de 10 a 17 anos em 8 modalidades paralímpicas. Hoje, 150 meninos e meninas já treinam no local. O objetivo é chegar a 500 crianças de escolas públicas de São Paulo ainda neste semestre. Esse centro é belíssimo, mas nós vamos patrocinar os 27 estados e todas as cidades que nós pudermos. A Caixa Econômica, de fato, mais do que cumprir a lei, está tendo a satisfação de atender em grande parte as pessoas com deficiência.